Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Domba do Guedes E galera, estou falando rápido e sem respirar porque isso aqui é insanamente insano, meus parceiros Que parada sinistra, meus mano Nossa, mas é muito forte, muito forte Rapaziada, essa parada aqui é sensacional Meus amigos, é a melhor do jogo, já era, já era, já era, agora já foi, agora já foi Olha isso aqui, ó, ó, chaminha, concede minha força, ó Volta o douradinho, volta o douradinho Aqui, ó, agora já dá uma espetada aqui no bucho, ó, ó Espetada no bucho, pum, espetada no bucho Agora vem aqui, ó, ó, ó Mais uma espetadinha no bucho Olha aqui, simples, simples assim rapaziada Agora a gente vai aqui, ó, completa a vidinha Toma, dá um golão aqui na parada sinistra Dê um golão na parada sinistra rapaziada, já era Já era, já era, já era O negócio fica insano, meus mano 7.773 Dois golpes, meus parceiros Dois golpes, você derruba esse bicho aqui Dessa área que vocês estão ligados que esse bicho aqui é chato, né, meu mano? Esse bicho aqui é chato e, ó, ó O negócio não fica, mano O negócio não fica na sua frente Ah, perdi a vida, Guedes Dá um golão na parada sinistra aqui, ó Dê um golão aqui, ó Olha isso aqui, ó É muito forte, rapaziada Mas é muito forte, mano 7.920 8k de dano 8... Uma... 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 8k de dano, rapaziada Nós vamos colocar até o gigantão pra cantar, rapaziada Até o gigantão vai cantar, meus parceiros Até o gigantão vai pra vala, ó 7.000 15.000 E foi mais mil E 23.400 Rapaziada Rapaziada, é 23k, meus mano É muita coisa Pra uma espada Duas espadinhas, mano É muita coisa Olha isso aqui, galera Mano Já era Já era Já era Quebramos o jogo Zeramos o jogo Seja lá como é que você for fazer Já era, rapaziada Acabou Acabou a parada toda Vamos lá Que agora eu vou mostrar pra vocês O que vocês têm que fazer com isso aqui Vamos lá Meus queridos Esse aqui é um conjuntinho de espadas, tá São duas espadas É espada que o jogo fala? Espada curva Mano Espada curva de bandido De bandido do oculto Acho que é porque oculto A minha lâmina tá no oculto, né Acho que é isso Mas é espada de curva de bandido Meus parceiros Isso aqui é secreto Isso aqui é dropado de um único inimigo no mapa Só tem ele que dropa isso aqui Tá E ele fica lá pra baixo do mapa Então é secreto Rapaziada Você só precisa ter duas Pra mim Dropou em 10 minutos Essas duas aqui Tá bom? Eu utilizei aqui a cabeça De esse treco aqui Da cara amassada Tá E utilizei também o Negocinho lá O periquitinho Prateadinho aqui O vagalume Esse cara velho Usei isso aqui Tá Dourado Pratinha Já era Dropou em 10 minutos E a build é exatamente essa aqui Rapaziada Duas espadas curvas do bandido Com acêpoco Tá Face branca de varré Que fortalece aí as paradas de sangramento Ó O corre sangramento Aumenta o poder de ataque Quando há perda de sangue por perto Mano Já era Aí aqui Armadura do veterano Manoplas das gêmeas E grevas de radão Tá bom? Mas aqui você pode colocar o que vocês quiserem Aqui rapaziada Talismã da espada real Eu fiz vários testes com talismã Tá E essa aqui foi a melhor combinação que eu achei Beleza? Talismã da espada ritual Aumenta o poder de ataque Quando estiver no PV no máximo Isso aqui é muito bom pra vocês começarem a luta Né Que seu PV vai estar no máximo Por isso que eu encho meu sangue Depois que eu faço acêpco tudo Porque Na acêpco a gente perde sangue, né Então aqui eu encho Eu encho meu sangue Então eu já ganho Um poder aí de ataque O talismã da garra Que melhora ataque de pulo, né Que é o famoso canguru Então a gente pula e ataca Exultação do Lorde de Sangue Que vocês estão ligados já, né A perda de sangue A proximidade aumenta o poder de ataque E insígna da espada alada apodrecida Que aumenta muito o poder de ataque Com ataques sucessivos Aqui se você não tiver Você pode colocar outro, tá Você pode colocar a prótese de milicente Você pode colocar também Insígna da espada alada Sem ser o apodrecida Tá Vocês podem ir fazendo, mano Mexendo aí com várias coisas Restaura o PV ao derrotar inimigos também O Camarfeu do Saqueador Ataque sucessivo Restaura o PV Entendeu? Vocês podem ir brincando aí Mas eu acho que essa aqui É a melhor combinação que eu achei Tá bom? Mas é aquilo, né Cada um tem seus talismãs aí Tá E vocês podem brincar Ó Comecei o ataque pulando Não vou mais pular no ataque Então o que você faz? Tira esse talismã e coloca isso aqui Fortalece acertos críticos Fortalece acertos críticos Ou fortalece contra ataques defensivos Enfim, rapazada Mano, tem uma infinidade de talismãs Que vocês podem ir brincando Beleza? Essa aqui foi a melhor combinação Elixir aqui, meus queridos Lágrima de cristal purificadora Purifica a maldição do Lorde de Sangue Tá? E Lágrima maciça salpicada Cura condições e aumenta a resistência Beleza? Isso aqui é muito interessante Porque ela meio que nos dá uma resistência Tá? Então eu acho bem legal Pra um combatezinho Tá bom? E também, né O nosso selo de Tervor Ou qualquer outro selo que você tiver Que nós vamos precisar ativar Dois encantamentos Tá bom? Aí aqui, ó Na parte dos encantamentos Que eu estou utilizando São exatamente esses encantamentos aqui, ó Tá? Volta o dourado Chama concedendo a força E Lâmina da Chama de Sangue Essa Lâmina da Chama de Sangue É somente se você não tiver duas espadas Se você tiver apenas uma espada, né Você utiliza essa Lâmina da Chama de Sangue Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês O que vocês têm que fazer Tá? Então, esses aqui são os encantamentos E pra começar, né Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão vir aqui Colocar o seu selo Vão fazer primeiro a chama Beleza? Fez a chama Vocês vão fazer o volto dourado Fez o volto dourado Vocês vão voltar pra Lâmina Eu ia ler mensagem Vocês vão voltar pra Lâmina Colocar a Lâmina nas duas mãos Dar uma espetadinha Né? Vão pegar outra Lâmina É aquela padrão, né, rapaziada? A ativação padrão de tudo, mano Ativou, pronto Tá? Agora tá com as duas Lâminas, ó Empunhadas Vocês vão encher a vida de vocês Né? Pra ativar o nosso Talismã E aí vocês vão dar um golão Na parada sinistra aqui Do nosso Elixir E já era Aí já era É só pular e pimba Pula e pimba Ah, Guedes Não quero mais pular Aí vocês vão fazer aquele esquema lá Vocês tiram Vocês tiram isso aqui Né? Vocês podem tirar isso aqui E colocar isso aqui, ó Rapidinho Já era Aí vocês vão fazer os ataques por baixo Né? Que também é muito rápido Pra duas Lâminas Essas Lâminas é leve Então os ataques Então os ataques ficam muito Muito fortes Mesmo sendo Duas, né? É bem interessante Eu vou resetar Agora eu vou mostrar pra vocês Com uma Lâmina só Vamos lá Com uma Lâmina É muito simples, galera Você vai colocar a Lâmina Na mão direita Vão deixar sem a cinza de guerra Tá? E aí é só vocês ativarem Tudo de novo Beleza? Vocês vão aqui Chama, concede minha força Beleza? Volta o Dourado Ativou o Volta o Dourado Vocês vão É... Não vai precisar encher a vida de vocês Porque vocês não vão usar o Sepulco Vão dar um gole aqui no Elixir Apertei o Volta o Dourado de novo Não tem problema Vocês vão dar aqui, ó Bebe uma bebida no Elixir Vocês vão voltar aqui Na Lâmina da Chama de Sangue E passar a Lâmina da Chama de Sangue E já era Como vocês não vão É... Vão utilizar apenas uma Lâmina O golpe pulando Não é tão eficaz Então não adianta vocês colocarem Esse Talismã Aquele Talismã que pula, entendeu? E esse Talismã aqui Porque, mano Não dá muito Não dá muito dano Se vocês pularem Então aqui é mais interessante Vocês irem Pelo chão mesmo, entendeu? Fazer o seu ataque pelo chão, tá? E aí, mano Já era Só vida que desce dos inimigos E ali tem um combo, ó Muito legal Com ataque pesado Tá bom? Então é assim que vocês fazem Com apenas uma Lâmina, tá? Se você quiser empunhar aí Ou vocês podem usar o Sepulco também Mas eu acho que essa aqui É mais interessante, tá bom? Pra vocês conseguirem Aquela espada, rapaziada A Lâmina aqui, ó Vocês vão vir até essa localização aqui Beleza? Fica aqui embaixo no mapa, ó Que é a Igreja da Peregrinação Aqui embaixo no mapa, tá? Então vim até essa igreja Aqui tá a viagem rápida Vocês vão simplesmente fazer isso aqui, ó Vocês vão vir pra cá Beleza? Lembrando que eu estou utilizando A cara amassada E também o Periquitinho aqui Parateado Esse cara velho Tá? E aí vocês vão vir aqui Pra esquerda E aqui vai estar O inimigo que dropa Pra vocês Que é exatamente Esse aqui, ó Beleza? Aí é só vocês Acertarem ele Tá? Ele vai cair Vai tentar ressuscitar Aqui, não sei o que Vocês batem nele E aí ele vai dropar Pra vocês Tem esses aqui Que dropa lança também Se eu não me engano, tá? Eu não consegui pegar Nenhuma lança com eles aqui Mas pode ser Que vocês consigam também Porque com certeza Eles devem dropar Essa lança também Ah, não dropou O que vocês vão fazer? Só vocês Ou vocês dão a viagem rápida Pra ali de novo Ou vocês voltam pra cá Vocês vão meio que Andar em círculo aqui Aqui nessa Nessa fogueirinha Aí deita de novo Levanta e faz o mesmo processo Fechou? É isso aí, rapaziada Tamo junto Zeramos Agora o bagulho Ficou brabo, insano Essa aqui, mano Build de sangramento É surreal nesse jogo Valeu, meus parceiros Tamo junto